A gente continua com o Jornal da Onda e você já deve ter ouvido aqui na nossa programação durante o dia, durante a programação musical e também em nosso jornalismo, as chamadas para o Bola e Viola da ABB 2022. Um evento tradicional, um evento cultural, esportivo, um evento familiar, né, para reunir os amigos, a família e passar um domingo muito agradável ali nas dependências da ABB de Piuí. E hoje nós vamos trazer mais informações e quem está aqui ao vivo com a gente é o presidente da ABB, o Carlos Alberto. Boa noite, Carlos, seja bem-vindo. Boa noite, Edgar. Boa noite a todos aqueles que nos ouvem, nos veem pela rádio e pela TV Onda Oeste. É um prazer estarmos aqui novamente, né, para falar um pouquinho mais sobre o Bola e Viola deste ano. Certo, você esteve aqui dias atrás anunciando as datas, né, o último final de semana, o último final de semana de junho e o primeiro de julho, né, os dois domingos. Hoje você vai trazer a informação de como que as pessoas podem fazer as suas inscrições para disputar o futebol e também a Viola, a atração cultural. Como que é? É isso aí. A partir de segunda-feira agora, segunda-feira próxima, estarão abertas as inscrições tanto para o futebol quanto para a disputa da Viola. E as inscrições podem ser feitas comigo, Carlos Alberto, e com o Alisson do Banco do Brasil. O Alisson está na ativa ainda. Nós vamos fazendo as inscrições porque existem, desculpa, existem limites, né, a gente não pode abrir assim para todo mundo. Então, aqueles que queiram participar, a partir de segunda-feira, já podem nos procurar para que a gente, então, faça a inscrição e você já garanta a sua participação no 28º Bola e Viola da ABB. A gente percebia, né, nos anos anteriores, quando realizava o evento, a disputa no futebol muito acirrada, né, o pessoal ficava muito apreensivo, muita gente acompanhando ali. Então, a gente espera que tenha aí times, né, como naquela época para voltar aquele espírito gostoso que era a disputa do futebol. E também, o que você traz a informação para nós, é essa preocupação com o lado cultural, né, incentivar as pessoas, que seja de Piuí, de Capitólio, de São Roque, da região, que venham disputar na música, né, na Viola, com sua apresentação. É isso aí, Edgar. No futebol, como você já disse, essa disputa é acirrada já faz alguns anos. No caso da Viola, a gente tem percebido que, nos eventos anteriores, nós tivemos uma baixa, tanto de quantidade quanto de qualidade, e principalmente de qualidade. Por isso, nós queremos fazer, neste ano, um evento totalmente diferenciado. Nós vamos ter, então, várias premiações para os primeiros colocados do futebol e da Viola, né, nós vamos divulgando no decorrer do tempo aí, mas o nosso objetivo, com certeza, é melhorar esse nível. Para quê? Para que as pessoas que estejam presentes no evento se sintam bem, ouçam uma boa música, porque muitos gostam disso. A gente percebe que, quando começa a disputa da Viola, o pessoal se aproxima do palco, porque gostam disso. Então, nós que estamos na coordenação do evento, temos que propiciar a este pessoal, a este povo que gosta, uma música de qualidade. Por isso, então, a gente vai fazer as inscrições, nós vamos premiar as duplas, primeiras, segundas e terceiras colocadas, né, e nós estamos preparando uma coisa diferente para este ano, com certeza. Ô, Carlos, falar em atrações, né, diferentes, existe aí, existe não, ou seja, estão trabalhando para ter um show diferenciado, né, não sei qual domingo será, mas um show de renome nacional para apresentar no Bola e Viola. Fala um pouquinho para nós. Isso, essa é mais uma novidade que nós estamos trazendo este ano, nós ainda não temos a confirmação do dia, se de fato vai ser no dia 26 de junho ou no dia 3 de julho. Isso também vai ser confirmado, né, durante aí as apresentações aqui do Bola e Viola na rádio, mas teremos sim, com certeza, e já está confirmado que vamos ter, estamos definindo o artista, mas teremos sim um show de renome nacional para presentear aqueles que vão a beber, porque nós reforçamos aqui que ali é uma festa onde ninguém paga ingresso, os portões são abertos. Então, de fato, esse é um diferencial para a população de Pinhuí e região. Além do show de renome nacional, teremos também shows de renome regionais, aqueles que estão aqui perto da gente, que as pessoas já conhecem, com certeza. Isso é muito importante. Agora é importante também você deixar o seu número, o seu contato de telefone, para que as pessoas possam entrar em contato pelo WhatsApp, né, mostrar, demonstrar o interesse, se eu quero participar, como que é as informações, então você podia passar para nós esse contato aí para a população. Isso. O meu telefone é 37998365239, né, telefone WhatsApp, está à disposição, pode me chamar a qualquer momento, né, nós estamos trabalhando direto agora com o Bola e Viola, e com certeza estarei pronto para atender e prestar maiores informações. É claro que também as informações, como ocorrerão as disputas, né, os critérios de avaliação, a gente vai divulgando com o passar do tempo, principalmente usando aqui a rádio, mas é importante a gente destacar uma coisa aqui, Edgar, que na nossa disputa, nós contamos com o corpo de jurados. Então, é uma coisa bem isenta e é uma coisa bem avaliada, porque nós convidamos músicos renomados, pessoas que têm vasto conhecimento na área musical, para estarem julgando os artistas. Então, isso é importante, né, para que as pessoas venham participar e tenham a tranquilidade de saber que elas vão ser avaliadas por pessoas competentes. É, isso é importante. E outro detalhe que eu vejo e percebo também, pelas conversas suas, aqui o pessoal da rádio, é o entusiasmo, né, de parceiros, da população, de empresários, com quem conversa sobre o evento, o pessoal está interessado, né, principalmente com essa retomada dos eventos. Então, assim, nós temos uma expectativa muito grande que vai ser um evento coroado de sucesso, se Deus quiser, né, Carlos? Com certeza, essa é a nossa expectativa, e não só a nossa expectativa, mas nós estamos trabalhando para atingir esse objetivo, que além de ser uma expectativa, nós temos um objetivo de melhorar, sim, a nossa festa a cada ano. E como você mesmo disse, né, aproveitando aí que nós tivemos dois anos parados, e às vezes muitas pessoas, quando a gente fala que vai ter o Bola e Viola esse ano, se alegram, né, ficam felizes. Por quê? Porque é um evento que as pessoas gostam, né, muitas pessoas participam, muitos falam, ô, eu vou lá, eu vou estar presente, ou no primeiro, ou no segundo domingo, ou nos dois dias. Então, a gente tem o prazer de fazer esse evento, fazê-lo bem feito, e nós estamos trabalhando para isso. E, de fato, queremos que essa expectativa se concretize. É, aproveitando, porque a BB é um espaço muito gostoso, né, tem muitas árvores, arborizado ali, para você passar o dia com a família, você vai ter um completo serviço de bar, né, tem almoço também, geralmente serve o almoço, né. Então, assim, é completo ali para você passar o dia, isso que é importante e interessante, né. Isso, com certeza. Aqueles que quiserem, podem ir para a BB bem cedinho, o futebol começa logo às oito horas da manhã, você pode ir passar o dia na BB. Como você disse, ali ele vai ter, além da refeição do almoço, tem também as barraquinhas que vendem salgados, churros, churrasquinhos, a bebida, ou seja, se ele quiser passar o dia conosco, vai ser um prazer para nós e tenho certeza que para eles também. Então, tem completo serviço de bar, tem futebol, tem concurso de música, tem a galera da Onda Oeste também, que vai estar lá também, fazendo, né, o agito com a galera, isso é muito importante. Ô Carlos, eu quero que você repita mais uma vez o seu contato, para ficar bem frisado para os nossos ouvintes, para aqueles principalmente que desejam fazer contato para o futebol e para a música. Isso, o meu telefone então, novamente, é 37998365239. E nós vamos ter, sim, muitas coisas diferentes este ano. Nós vamos ter comentaristas para o futebol. Importante. É isso, né, nós vamos ter filmagens ao vivo dos eventos, quer dizer, tem muita coisa boa chegando por aí, devagarzinho a gente vai pontuando as novidades que nós teremos para esse ano. A gente fica feliz e entusiasmado com isso, né, torcendo para que tudo dê certo. Carlos, mais alguma coisa que você queira acrescentar? Eu quero apenas, mais uma vez, reforçar o convite para a população de Pinhuí e de toda a região, né? Para que venham participar conosco. Nós estaremos trabalhando para recebê-los muito bem, né? Como a gente já disse aqui, nós temos toda a infraestrutura para que a pessoa possa passar o dia na ABB, possa desfrutar de um momento de lazer, inclusive com a sua família, né? Então estamos ali, reforço o convite para que todos venham participar conosco, porque é claro que nós trabalhamos pela qualidade do evento, mas é preciso que o povo esteja presente, porque na realidade eles é que vão fazer uma festa bonita junto conosco. Sem dúvida. Carlos Alberto, presidente da ABB de Pinhuí, Associação Atlética do Banco do Brasil, presidente e parceiro aqui da Rádio Andoeste FM, em mais uma realização do Bola e Viola da ABB de Pinhuí. Carlos, muito obrigado, boa noite, sucesso desde já para todos nós. Obrigado, é isso aí mesmo, que nós tenhamos um excelente evento, uma boa noite a todos, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.